Nós acabamos de receber uma confirmação triste de uma morte simplesmente devastadora que acabou sendo confirmada nestas últimas horas. É válido ressaltar e destacar que após, pessoal, uma batalha contra o câncer, infelizmente acabou não resistindo e veio a falecer, veio a morrer. Esta notícia deste falecimento acabou sendo confirmado, pessoal, por vários portais de notícias. Vários sites de informação acabou confirmando a sua morte, acabou confirmando a sua partida que aconteceu nestas últimas horas, deixando assim, pessoal, seus familiares e amigos muito entristecidos e abalados. Eu já vou te contar todos os detalhes e vou te revelar quem foi que, infelizmente, acabou nos deixando quem foi que faleceu. Também, pessoal, chega uma informação que envolve Suzana Vieira, atriz da Rede Globo de televisão, atriz de grande sucesso, sempre, pessoal, demonstrando um grande talento em todas as novelas em que ela esteve participando, na qual ela esteve atuando pela Rede Globo de televisão. E agora, pessoal, chega nestas últimas horas uma informação que envolve diretamente a famosa, e eu já vou te contar o que aconteceu. Também, pessoal, nosso querido Reinaldo Gotino, apresentador do Balanço Geral, chega neste momento também uma informação que envolve o famoso, que acabou sendo confirmada, pessoal, por vários portais de informação, por vários portais de notícias que anunciaram esta informação envolvendo um famoso artista, um famoso comunicador, que eu também já te conto o que foi que aconteceu, que notícia é essa que envolve o famoso Gotino. Também, uma outra notícia atinge Patrícia Poeta, apresentadora, pessoal, do programa Encontro, ela que já teve passagens pelo Fantástico, já teve passagens pelo Jornal Nacional, e agora está apresentando um programa, o programa Encontro na Rede Globo de televisão. E uma opinião, pessoal, que ela acabou dando, através do programa Encontro, acabou dando muito o que falar, e foi comentado nos principais sites de informação. Eu já te conto todos os detalhes do que aconteceu. Bete Faria, pessoal, uma veterana artista, uma veterana atriz, sempre demonstrando também enorme talento na atuação, sempre demonstrando, pessoal, que é uma das grandes atrizes de todos os tempos, e ela, pessoal, acabou dando também uma forte opinião sobre algo que aconteceu, na qual causou grande polêmica também. E eu já vou te contar todos os detalhes. Também, pessoal, chega outra informação que envolve Deolene Bezerra, ela que está presa neste momento, e agora, pessoal, uma notícia ainda pior, acaba sendo confirmada, e que envolve Deolene. Justamente, pessoal, depois que ela foi presa, né, depois dela ter sido acusada de simplesmente ter criado um esquema, né, pessoal, de lavagem de dinheiro, e agora chega uma notícia na qual envolve a famosa, e eu já vou te contar que notícia triste é essa que atinge Deolene. Também, pessoal, a nossa querida Tice Pinheiro, apresentadora do programa Hoje em Dia, juntamente, né, pessoal, com Ana Riquema, chega uma informação envolvendo Tice Pinheiro, que vem dando muito o que falar. Essa informação acaba de ser confirmada nestas últimas horas, né, envolvendo, pessoal, a famosa. E eu já vou te contar os detalhes, o que aconteceu envolvendo a nossa querida Tice Pinheiro. Eu já trago todos os detalhes. Também, uma outra notícia atinge, pessoal, Sabrina Sato, a apresentadora muito respeitada, apresentadora muito querida, né, agora está na Rede Globo de televisão, mas já teve passagens pela Record, apresentou reality shows, apresentou programas, e agora chega esta informação envolvendo Sabrina Sato, que faz com que a famosa acabe caindo no choro. Ficou bastante emocionada, e o motivo, eu já vou te contar, vou te revelar o que aconteceu com Sabrina. Além disso, nós temos uma notícia que atinge a atriz Cristiane Torloni. Ela, pessoal, que viveu um momento bastante complicado e difícil em sua vida, depois da morte de seu filho, depois de uma perda que acabou acontecendo, uma perda bastante significativa. E agora chega uma informação, chega uma notícia que atinge Cristiane Torloni, e vem dando muito o que falar também, pessoal. Eu já vou te trazer os detalhes, né, desta informação que envolve a famosa atriz, a famosa artista de sucesso. Antes, eu só peço a você que, por gentileza, deixe um like, se inscreva em nosso canal, ative também o sino das notificações, para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora, pessoal, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas às pressas. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias caras, a atriz Cristiane Torloni fez uma declaração tocante sobre o luto pela perda de seu filho, Gêmeo Guilherme, que faleceu há mais de 30 anos em um acidente de carro aos 12 anos. Em uma entrevista à revista Maria Clarié, Torloni refletiu sobre a dor que ainda carrega pela tragédia e como lida com a lembrança do filho. Questionada se a ferida pela morte do filho já cicatrizou, a atriz respondeu dizendo É uma tragédia, porque é um acidente, é uma miséria. Você sabe que vai passar a vida inteira fazendo com pressas no seu coração. A gente tem uma lembrança do Guilherme, que é uma lembrança linda, porque era uma criança linda, mas é uma história que não teve seu futuro. Você vê tudo o que tinha ali para acontecer. Ele provavelmente seria um desenhista maravilhoso, tinha vários talentos, disse ela. Guilherme era irmão gêmeo de Leonardo Carvalho, que atualmente está com 45 anos. Os dois são filhos de Cristiane Torloni com o diretor Denis Carvalho. Após a morte de Guilherme, a atriz se mudou para Portugal com Leonardo para lidar com o luto. Mas e você, o que você pensa sobre este relato feito por Cristiane Torloni? Qual é a sua opinião sobre isto? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, Sabrina Sato, de 43 anos, recebeu uma homenagem de Nicolas Prates, de 27, nesta terça-feira, 17. A apresentadora participou do café da manhã do programa Mais Você, que foi encerrado com uma declaração especial do ator para ela. Nicolas expressou seu carinho em sua mensagem, dizendo o seguinte. Estou participando rapidinho do seu café, meu amor, para dizer que sei tudo o que a gente está construindo. Sou completamente apaixonado por você, pela mãe maravilhosa que você é, incrível, guerreira, trabalhadora e muito respeitosa com todos. Eu só tenho a agradecer por ter te encontrado, cruzado com você nesta vida e estar construindo o que a gente está construindo. Um beijo, te amo, disse ele. Sabrina Sato ficou emocionada com as palavras e ela respondeu dizendo, amor, eu te amo muito, você é um presente na minha vida. Nunca imaginei que pudesse encontrar uma pessoa como Nicolas, tão boa, tão incrível. Estou muito feliz e vivendo um momento muito especial. Após, ela mostrou o anel de noivado. Sabrina Sato também revelou que Ana Maria Braga já torcia por sua vida amorosa. Ela recordou e disse, na última vez que vim aqui você falou, não desiste que você vai encontrar um grande amor e você vai no casamento, disse a famosa. Mas e você, o que você pensa sobre toda esta situação envolvendo Sabrina Sato? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, Deulene Bezerra, de 36 anos, enfrenta uma série de derrotas judiciais desde o início da Operação Integration, que visa identificar e desarticular uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A influenciadora digital está atualmente detida na Colônia Penal Feminina de Buique, situada a 280 quilômetros de Recife. Ela foi presa preventivamente no dia 4 de setembro em boa viagem, na Zona Sul da capital pernambucana, e teve R$ 34 milhões bloqueados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Segundo investigações da Polícia Civil, Deulene Bezerra teria aberto uma casa de apostas para lavar dinheiro proveniente de jogos ilegais. A casa de apostas foi inaugurada em julho de 2024. Após a sua prisão, a justiça decidiu manter a influenciadora na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, após uma audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão. As diligências de investigação estão tramitando em segredo de justiça. Deulene foi novamente detida no dia 10, após descumprir uma medida cautelar. Ela havia sido liberada para cumprir prisão domiciliar no dia 9, após o Tribunal de Justiça de Pernambuco acatar um pedido de habeas corpus. No entanto, ao deixar o local, a advogada desrespeitou as condições impostas, fazendo declarações públicas e publicando uma foto de um rosto com uma fita na boca em referência à medida de silêncio. O desembargador Eduardo I. do Maranhão, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de habeas corpus feitos para a defesa de Deulene no dia 13. O desembargador Otávio de Almeida rejeitou a solicitação, observando que o mérito da questão ainda não havia sido analisado. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação que vem sendo enfrentada por Deulene Bezerra? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias caras, a apresentadora Tiziane Pinheiro revelou que sempre sonhou em ser uma paquita. Quando tinha nove anos, a filha de Elô Pinheiro comandava o programa Balão Mágico na Globo e chegou a escrever uma carta para Xuxa, pedindo uma oportunidade como assistente de palco. Ela compartilhou essa história no documentário Para Sempre Paquita, disponível na Globoplay. Na época, Tiziane era morena e participou do show da Xuxa e sua carta, na qual expressava o desejo de se tornar uma paquita, foi lida no ar pela apresentadora. No entanto, seu sonho foi frustrado pela diretora Marlene Matos. Tiziane recordou e disse, Ela, a Xuxa, me levou para Marlene e disse, A Tiziane queria muito ser paquita. Ela, Marlene, olhou para mim e falou assim, Aham, naquela época, meu mundo caiu. Eu fiquei muito triste. Participei do programa e fiquei com aquela coisa de menina que tinha um sonho e ver que a Marlene, que era quem mandava em tudo, não quis, disse ela. Ela completou dizendo, Eu acreditava nos sonhos, eu ia atrás e tinha certeza que ia conseguir tudo, como atriz apresentadora. A única coisa que não consegui realizar na vida foi ser uma paquita de verdade, disse Tiziane Pinheiro. Mas, e você, o que você pensa sobre todo este relato feito pela famosa apresentadora? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias, o Fuxico. Volta por Cima é a nova novela da TV Globo que estreia no horário das 19 horas, a partir do dia 30 de setembro. A atriz Beth Faria faz parte do elenco e interpretará Beliza, uma personagem que mantém a elegância de sua formação e busca se tornar uma influenciadora de etiqueta nas redes sociais. Conhecida por sua postura franca, Beth Faria fez uma declaração enfática sobre a relevância de Volta por Cima no atual contexto político. Ela destacou a importância da novela ao abordar questões como a inclusão e representatividade. Abre aspas, Eu acho que é importante falar sobre algo como globalizar o trabalho. Quando o André Câmara me convidou para fazer este personagem da Beríssima, me contou a história, eu percebi a relevância desta novela neste momento, em que a extrema-direita neofascista está se espalhando pelo mundo. O neofascismo é contra negros, judeus, gays e idosos, que não servem para os objetivos deles. Beth também destacou a inovação da trama ao incluir protagonistas majoritariamente negros, elogiando a decisão da TV Globo. Ela afirmou dizendo, O fato da TV Globo colocar uma novela com protagonistas jovens e outros também, mas majoritariamente preto, é uma coisa importante e inovadora. A atriz acrescentou que este é o momento certo para apoiar um projeto transformador. Ela disse o seguinte, Eu me senti muito bem em abraçar este projeto. Esta ideia revolucionária da TV Globo, da Cláudia e do André, acho importantíssimo estar falando sobre isso. É o momento em que temos que virar esta moeda, disse ela. Mas e você, o que você pensa sobre este relato feito por Beth Faria? Qual é a sua opinião em relação à famosa? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. E agora vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias RD1, Patrícia Poeta fez críticas contundentes durante o programa Encontro desta segunda-feira 16, ao comentar sobre a agressão ocorrida entre José Luiz da Atena e Pablo Marçal, durante o debate da TV Cultura. Ao destacar que o episódio foi um dos mais lidos nos sites de notícias do Brasil, a apresentadora classificou a situação como uma cena lamentável. Abre aspas. Absurdo. Lamentável ver uma cena de violência em um espaço que é para discutir ideias, afirmou Patrícia. Ela também enfatizou que os maiores prejudicados com a briga são os eleitores de São Paulo, que perderam a oportunidade de ouvir as propostas para a melhoria da cidade. Abre aspas. Mais do que isso, quem sai perdendo é o próprio eleitor de São Paulo, que deixou de ouvir propostas para melhorar a cidade em que mora. Deixou de ouvir o essencial, disse ela. As opiniões sobre a declaração de Patrícia Poeta dividiram a internet. Enquanto alguns internautas criticaram sua postura, outros a defenderam. Uma usuária no Blue Sky discordou, afirmando, não perdemos não, na verdade adoramos. Outro comentou ironicamente, calada é uma poeta. Já um terceiro mencionou uma polêmica envolvendo a apresentadora Emanuel Soares, ex-colega de emissora. Abre aspas. Ah, me faz favor, Patrícia. Tu faria a mesma coisa se a Globo não tivesse demitido Emanuel Soares, disse ele. Por outro lado, houve quem concordasse com a apresentadora. Uma internauta defendeu, dizendo. Mas a Patrícia está certa. Desde o início da corrida eleitoral, não se houve uma proposta sequer. É só briga, acusação, baixaria. E agora agressão física. Lamentável mesmo, disse ela. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias RD1, além do grande sucesso com a estreia de A Fazenda 2024, a Record também obteve ótimos resultados com outros programas na última segunda 16, especialmente o Balanço Geral de São Paulo. Reinaldo Gotino comandou o programa, que alcançou mais uma vitória para a emissora, superando seus concorrentes diretos. No ar das 11h49 às 3h31, o Balanço Geral de São Paulo liderou a audiência por cinco minutos, em confrontos diretos com o Globo Esporte e o Jornal Hoje, ambos da Globo. O programa ainda registrou a maior média do ano, alcançando 8,8 pontos, superando o recorde anterior de 8,5 pontos, obtidos em 27 de maio. O pico de audiência chegou a 10,4 pontos, com 19% dos televisores sintonizados na atração. Na faixa horária, o Balanço Geral de São Paulo consolidou sua vice-liderança com mais do que o dobro de audiência do SBT, que registrou 3,5 pontos, O quadro A Hora da Venenosa, parte do programa, repetiu seu próprio recorde de audiência, com 8,9 pontos e picos de 9,4% e 18% de chari. Mas, e você, o que você pensa sobre esta boa audiência que o programa de Reinaldo Gotino acabou atingindo? Deixe sua opinião abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias RD1, Suzana Vieira revelou que, diante das mudanças nos contratos da TV Globo com atores, chegou a considerar-se mudar para os Estados Unidos. Entrevista à revista Caras, a atriz confessou que, no ano passado, cogitou deixar o Brasil já que seu filho e neto moram nos Estados Unidos há muitos anos. Abre aspas, quando a TV Globo começou a reformular aquele quadro e as pessoas começaram a ser dispensadas, logicamente achei que eu ia ser também, explicou a atriz. Suzana admitiu que chegou a tomar medidas concretas comprando um apartamento em Miami ao lado de seu filho. Nunca achei que eu era melhor que os outros, nunca, porque era muita coisa boa saindo. Então, corri para comprar um apartamento em Miami. Entretanto, a renovação de seu contrato com a emissora, Suzana decidiu permanecer no Rio de Janeiro. A atriz pessoal, que faz parte do elenco da Globo desde 1970, demonstrou gratidão e deixou claro que está pronta para novos projetos. Abre aspas, sou uma pessoa que dá crédito para a empresa e estou disponível para eles. Hoje é raridade ter um contrato, então me dá uma tranquilidade. Agradeço, assim como eu dei minha vida para eles, eles me ofereceram isso, então estou muito feliz e quero fazer TV. Acabou concluindo a famosa. Mas e você, o que você pensa sobre Suzana Vieira? Qual é a sua opinião em relação à famosa? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e agora vamos para a próxima notícia. Após acabar enfrentando uma batalha, uma luta contra o câncer, acabou não resistindo e veio a falecer, veio a morrer nestas últimas horas. Esta triste informação de perda de morte foi anunciada por seus familiares e amigos que lamentaram muito esta informação devastadora. Este falecimento acabou acontecendo nesta última segunda-feira, dia 16, em Florianópolis, no auge de seus 69 anos de idade. É válido destacar, pessoal, que ela estava lutando, batalhando pela sua vida por cerca de 24 anos. Ela batalhou por 24 anos contra o câncer de mama em metástase e, com isso, acabou não resistindo e veio a falecer. Veio a perder a sua vida, segundo apurou o site de notícias ND+, a nossa querida Leone Margarida Sim, ícone mundial da luta contra o câncer. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.